Vamos lá então, hein, pessoal? Mais um vídeo aqui, né? Hoje vamos falar sobre o jogo do Leatherface. Nesse vídeo eu vou explicar aí as habilidades dos familiares, no caso do Bulba e dos carinhas que vão ajudar ele, né? E também vou explicar as habilidades dos sobreviventes, beleza? E vou mostrar também os mapas, né? Então, bora lá, pessoal. Deixe um like, se inscreva, compartilhe o vídeo. E bora então para a explicação aí das habilidades dos familiares, no caso do Bulba e do restante da família dele, beleza? Bora lá então, pessoal. Começando aqui pelo cozinheiro, né? Cozinheiro. A habilidade dele é de procurar, pessoal, beleza? Procurar aí pistas, eu acho, dos sobreviventes no mapa. A habilidade de buscar permite que o cozinheiro se incline e ouça atentamente qualquer som estranho que ele possa ouvir no mapa. Então, ele é o... É um farejador, vamos dizer assim, né? Ele que vai achar as pistas aí dos sobreviventes no mapa. Se um som for detectado, ele pode se concentrar nele, revelando a localização da vítima infeliz... Ah, caramba. O suficiente para fazer mais barulho. Então, essa é a habilidade do cozinheiro, beleza? É aquele corno que quer achar aquela Claudete que fica no fundo do mapa. É praticamente essa habilidade, né? É o cara que vai achar a Claudete que fica de evasão urbana no fundo do mapa. É a habilidade do cozinheiro. Eu... Vocês estão ligados que eu só vou jogar o jogo do Leatherface aí, né? Porque tem o Bubba, né? O pai é meio Bubba. Segundo aí agora. Mocinha. Bane. Beleza? Como é que é o nome? Cizzy. Acho que é assim que se fala, né? Cizzy adquiriu algumas habilidades únicas em suas viagens, como sua habilidade Bane. Crie venenos de plantas locais e sopre o pó no rosto das vítimas ou use-os para contaminar itens ao redor do mapa. Então... Vamos dizer assim que ela é uma... Uma botânica, né? Do mal. Essa daí é a segunda familiar aí, beleza? Agora o terceiro, né? É... Mochileiro. Trepe. Né? A habilidade dele aí... Pelo próprio nome já diz, né? Trepe. Vai colocar armadilhas, né? O... Hitcher... 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 Eu não sei como é que se pronuncia. É útil... Com uma pilha de ossos. Rapaz. E a sua habilidade da trepe, né? É uma extensão disso. O artista macabro pode colocar armadilhas ao redor do mapa, que o alertam quando uma vítima é... Uma vítima desavisada entra. Calma aí. É útil com uma pilha de ossos. É sua habilidade. Trepe é uma extensão disso. O artista macabro pode colocar armadilhas ao redor. Ah, tá. Ele só vai colocar armadilha mesmo. Acho que ele pode camuflar armadilha também, né? Pelo que eu entendi. Esse mochileiro aí. Olha lá. Vocês estão vendo no vídeo agora. Esse aí é ele. Olha lá. Armadilhas de... Ah, tá. Agora eu entendi. Entendi. Fiquei meio bugado aqui, porque a tradução é meio estranha, né? Aqui do site. Pro próximo agora, né? Johnny. No caso aqui dele, a habilidade dele acho que vai ser a caça, né? Johnny é um perseguidor. É. Um predador e, como qualquer verdadeiro predador, é um caçador habilidoso. Sua habilidade, antes, né? Permite que ele veja e rastreia as novas pegadas das vítimas ao redor do mapa. Então, ele vai ser aí o corredor, né? Do... Da família do Leatherface, cara. Vai ser aquele cara ligeiro. Agora, por último, né? E o melhor de todos. Leatherface. Esse daqui é brabo, hein? Este é bastante auto-explicativo. Leatherface carrega a serra. A serra é a habilidade principal dele. Ele pode utilizá-la, né? Ah, no caso, a serra de várias maneiras. Aqui, no caso, no joguinho, ele pode quebrar obstáculos, né? Portas. Algumas mesmas que o sobrevivente passa por baixo e por aí vai. Entre as quais, desmembrar qualquer vítima que ele possa colocar as mãos. Então, Leatherface pegou, tu vai de vala, né? Então, não seja curva. Beleza? Agora, pessoal, bora lá explicar as habilidades das vítimas, né? Dos sobreviventes. Que, no caso, aqui serão cinco, né? A primeira é a Cone Victim, né? Deixa eu só descer aqui rapidinho. Aqui, bora lá. A primeira, então, vai ser a Cone, né? Que a habilidade dela é, no caso aqui, vai funcionar da seguinte forma. Primeiro, temos a habilidade focada, de Cone. Uma habilidade que permite que ela abra uma fechadura muito mais rápido que os... Muito mais rápido ao custo de resistência. Descer os avisos de proximidade de família sem consumir a ferramenta de desbloqueio. Então, ela vai ser meio que a mecânica do time, né? Vamos dizer assim, né? A habilidade dela vai ser fazer as coisas... Relacionada... Fechadura, provavelmente, entre outras coisas, né? Relacionada aí à mecânica, bem mais rápida, né, cara? Do que os outros sobreviventes, né? No caso aí, a Cone. O segundo agora é o Sony, né? Sentido aguçado. Esse daqui vai ser aquele... Famoso... Ouvido de cachorro, né? Vai escutar tudo. É... Sony. Nosso intelectual tem a habilidade dos sentidos aguçados. Acionar... Isso dará a Sony... Um bônus de consciência situacional. Permitindo que ele detecte ruídos feitos por qualquer pessoa próxima. Identificando sua localização e rastreando seus movimentos. Então, parece que ele vai conseguir escutar, né? A família do Leatherface, né? Do Bulba e dos outros cornos que vai caçar o Sony, né? E a sua equipe aí de perdedores, né, cara? Agora, a terceira, a Julie, né? Fuga definitiva. Ultimate Escape, com certeza, soa como uma habilidade infernal. E Julie, do tipo de esportista, faz ótimo uso dela. Quando ativada, Julie não pode ser rastreada pela família. Puta merda! Tem a habilidade da Claudete, a Julie. Meu Deus do céu. Não pode ser rastreada pela família. Ao mesmo tempo que obtém um consumo de resistência significativamente reduzido quando corre por um curto período de tempo. Nossa, ela tem a habilidade da Claudete. Vai ficar intocado o mapa inteiro. Vai, você não vai achá-la nunca, essa Julie aqui. Já deu pra ver, hein? Vai dar merda. Quarto agora aqui, né? Liland, né? Salva vidas. Então, provavelmente, isso aqui vai ser o suporte do time, né? Pode jogar seu peso, literalmente, né? Use a habilidade Lifesaver para atacar um membro da família. No caso, a família do Bulba. Atordoando ele, né? Se, no caso, estiver pegando alguém da sua equipe, né? Liland pode usar essa habilidade de várias maneiras para interromper um confronto fatal com a família. Para si ou para os seus amigos. Então, ele vai ser o... O grande salvador, né? Vai ser tipo... Como é que é o nome do carinha lá do Leatherface, cara? Do Leatherface, não. Do jogo do Sexta-feira 13? Esqueci o nome. Que volta lá. Não vou lembrar. Joguei esses dias o jogo e já não lembro. Caramba, cara. O Tommy, volta... Ele vai ser tipo o Tommy, né? Ele que vai salvar a sua equipe. Só que, no caso, o Tommy não salva ninguém. É um bosta, né? Ele chega e morre também junto com o seu time. Então, isso daí é a habilidade do Liland. Salva vidas. Agora, por último, né? Ana. A dor não é nada. Por último, mas não menos importante, temos a Ana. A líder destemida. Sua habilidade, apropriadamente chamada de Pain Snothing? Sei lá como é que lê isso aqui em inglês, né? Reduz significativamente o dano que ela receberá de ataques e quedas. Como pular de janelas, o seu buff adicional é uma imunidade temporária aos efeitos de qualquer veneno. Ah, essa daqui, então, vai ser a... Essa daqui vai ser a famosa que vai lupar, então, né? Porque como ela sofre menos danos de queda e de ataques, pelo que eu entendi aqui também, né? De ataques, é. Então, ela vai ser aquela mulher que vai ficar aí segurando a família do Leatherface, né? Porque como ela vai tomar pouco dano de queda e dos personagens que vão atacar ela, no caso da família do Leatherface, então, logo, você entende que ela vai ficar bastante tempo. Pelo menos na teoria, né? Vamos ver quando o jogo lançar, beleza? Agora, pessoal, por último, né? E a parte que eu fiquei bem animado foi a questão dos mapas, cara. A gente vai ter três mapas no jogo do Leatherface, né? Então, é bem bacana, porque não vai ficar tão enjoativo, né? Porque tem que ter bastante mapa. O meu medo era esse, ter pouquíssimos mapas no jogo do Leatherface, mesmo no início do lançamento. Então, aparentemente, vai ter vários mapas. Então, bora lá, pessoal. Primeiro mapa aí, né? É o Family House Map. Dá pra ver que é um mapa bem grande. Tem a casa central aí, tem algumas coisas em volta, né? Algumas construções também, né? Então, aparentemente, vai ser um mapa bem bacana de se jogar, né? Segundo mapa aí é o Gas Station Map, né? Então, aparentemente, vai ser uma estação de gás, né? Ou algo do tipo. Não sei se a tradução aqui, se no caso eu tô fazendo a tradução pra inglês é errado, né? Mas eu acho que é isso, né? Esse mapa já parece que não tem tantos locais pra você correr do lado de fora, né? Vai ser, vai se passar mais, tipo, dentro desse local, né? Do Gas Station, né? Pelo que eu tô vendo aí na imagem. Tem muitos locais e muitas construções. Então, pouquíssimas coisas do lado de fora pra se fazer, né? E agora o último mapa é o Slough House Map. Eu não sei falar inglês, né, galera? Então, vocês não veem enchendo meu saco, hein? Esse mapa também, ele já é diferente. Ele tem algumas construções maiores, né? Porém, do lado direito ali, no caso, no lado direito, dá pra ver que tem um local que é mais aberto. Então, fudeu, né? Se você for tonto e correr pra lá, tu vai sucumbir, né? Então, tá bem bacana, hein, galera? Na parte de gameplay aí, pelo que eu entendi, né? Tá bem bacana. Bem bacana, né? Você tem que abrir aí, no caso, como se fosse uma porta, né? Igual do Dead by Daylight, mais ou menos isso, né? Aí você tem que fazer lá algumas tarefas, né? Que, ao meu ver, aparentemente, o jogo, ele... Não tá muito desbalanceado. Lembrando, parece que ele não está muito desbalanceado, porque as habilidades dos sobreviventes, né, vão dar algumas vantagens aí para eles, beleza? Tá bem bacana. Fora que tem esse véio corno e que ele fica também gritando, né? Onde que esse carinha tá passando aí agora. Tem um véio ali que fica gritando, né? Então é meio complicado, véio. Muito complicado. Quando eu vi a primeira vez o trailer do game, eu falei, putz, o jogo não vai dar certo. Porém, aí depois ele passou a passar do tempo, a gente foi revendo e falei, caraca, esse jogo, eu acho que vai dar bom, hein? Porque é da mesma empresa do Sexta-feira 13. O jogo do Sexta-feira 13 é incrível. Muito massa, né? Muito massa. Essa daí é a habilidade do carinha lá que coloca armadilha. Ah lá. Armadilha de ossos, eu acho, né? Hum, ele é tipo um Trapper, né? Nossa, mano, o Leatherface... Cara, o Leatherface tá brabo, véio. Puta merda. Se tem o Leatherface, eu vou jogar, galera. Só por conta do Leatherface. Esse Killer aí é um corno manso. Eu curto muito o Leatherface, cara, no Dead by Daylight, né? Ixi, os caras tão ali brigando, ó. Ixi, Maria. Ah lá, ó. O Leatherface, ele tá quebrando lá os obstáculos, né, cara? Com a serra dele, que eu falei pra vocês, ó. A serra dele vai servir pra isso aí, ó. Você pode se esconder também, né? Eu nem tinha visto isso no trailer. Ah lá, o carinha que fica usando a audição, ó. Aí, ó. Aí ele vê a localização dos sobreviventes. Se ele se concentrar, né? Aí, no caso, aonde que eles estão correndo agora? É a parte que você tem... Acho que tem que achar um revolvível, né? Acho que é revolvível que fala. Pra você ligar a energia, pelo que eu entendi. Aí você abre a porta e vaza, cara. Então, eu curti bastante o game, galera. Na minha opinião, o jogo vai dar muito bom. Aparentemente, o jogo será lançado até a metade desse ano, né? Até junho, né? Pelo que eu vi, todos os jogos da Gun Media, pelo menos boa parte, foi lançado em maio. O sexta-feira 13 foi lançado em maio, né? Então, é bem provável que isso aconteça também com o jogo do Leatherface, galera. Beleza? E é quase certeza que terá uma beta agora no início do ano, né? Entre janeiro e março, como se acontecer isso, né? Dessa teoria, e o jogo for lançado até final ali de junho, né? Vai ter uma beta logo agora no começo do ano, galera. Então, é nóis. Valeu. Espero que tenham curtido o vídeo aí. A gente se vê no próximo. E é nóis, rapazes. Fui! Tchau! 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 Obrigado.